Cala Jurema Sagrada, salve todo Jurema Maracazinho, bota a flor Maracazinho, bota a flor Bota, não bota, ele é recurador Bota, não bota, ele é recurador Se ele botar, deixa ficar Se ele botar, deixa ficar Esta semente é do meu Maracazinho Esta semente é do meu Jurema Salve Jurema Espero que tenham gostado aí da cantiga Que Deus a Jurema Sagrada possa iluminar e abençoar A cada um de vocês, hoje e sempre Salve Jurema